Música E aí, galera, as goem. E hoje vamos começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Nosso curso aí que vai do básico até o intermediário avançado, com um monte de vídeo-aula e exercícios para você poder baixar em PDF e o arquivo em P3 com áudio para você poder praticar também. E aí, mais uma vez, eu reforço, né? Então, assista essa aula, mas lembre-se de praticar, tá? Então, durante a nossa aula, a gente tem exercícios práticos aqui e nesse momento é muito importante que você dê pausa no vídeo, que você faça o exercício, que você primeiro copie e depois responda e só então você assista às respostas que eu dou e que você baixe o arquivo que eu deixo disponível aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui, e que você também pratique em casa, ouça o áudio, igual eu recomendo lá no arquivo em PDF. Então, você precisa sair da aprendizagem passiva e partir para ativo, que é quando você vai atrás do aprendizado, que você anota, você busca, e não só espera a explicação do professor, entende? Acho que esse é o grande pulo do gato para quem realmente quer aprender inglês e precisa aprender inglês muito mais rápido. E hoje, né, nós temos mais uma aula de gramática, uma aula focada nos pronomes demonstrativos, né? Singular e plural. É uma aula tranquila, é uma aula simples para quem já estudou, é mais fazer uma revisão mesmo, mas lembre-se que o nosso curso vai chegar lá no intermediário, vai chegar lá no avançado, vai ter o material, vai ter um conteúdo um pouquinho mais desafiador para você logo, logo. Por isso que é importante você fazer aula por aula, para você não perder nada na hora que chegar, talvez, em algum conteúdo que você não se lembra, ou que você não tenha dominado o suficiente. Beleza? Então, bora lá começar. Aí, aqui eu trouxe uma imagem para você, né, das duas garotas começando. This is her picture on my cell phone. Aí, a outra responde. She's pretty. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, olha, para o pronome demonstrativo. This, this, tá? O que isso significa? Este, esta, esse, essa, isto, isso. Também pode significar tudo isso daí que você está vendo. Então, é o singular. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, porque ela vai estar mais completa aqui para você poder conhecer, entender e realmente aprender de vez. Então, primeiro, vamos dar uma analisada aqui nessa, né, nessa tabelinha que eu fiz aqui para você, olha. Eu tenho aqui o singular, né, essa coluna aqui é toda singular, tá vendo? Eu tenho esse rapazinho aí de franja e tenho a menina lourinha, tá? E aqui eu tenho o plural, tá vendo? O plural, que é esse rapazinho moreninho e essa mocinha moreninha, né, na fazenda, tá? Então, essas são as duas colunas. Vamos ver, então, qual que é o singular, qual que é o plural. Aqui eu tenho o this. Então, o carinha está lá com um livro mostrando. This is my book. Igual eu estou aqui, ó. This is my book. This, então, gente, ele é usado, né, ele significa tudo isso que eu acabei de falar para você e ele é usado com substantivos no singular. Então, qual que é o substantivo aqui? É o book. É o book. Book é um substantivo e ele está no singular. Então, por isso ele usou this, ok? Vamos ver o outro aqui. E aí eu tenho o carinha do lado dele, só que agora no plural. Ou seja, o this é o estes, estas, esses e essas. Então, ele é o plural. Ele é o plural do this. Tá? Então, é o plural. This, singular. This, plural. Então, quando eu estou usando o substantivo que ele está no plural, ou seja, são dois, três, quatro. Igual, olha aí, o carinha está com um monte de livro. Então, ele vai usar o this, alright? Por exemplo, aqui, olha, eu estou com dois livros. Então, this are my books. This is my book. This are my books. Ok? Então, essa é a diferença. This para singular e this para plural. Ambos, olha, ambos, this and this, é para perto. Quando o substantivo está perto de você, este, esse, esses, estas, eles estão perto de mim. Ou está do meu lado, ou eu estou segurando, ok? Quando eu estou falando de coisas que estão longe de mim, por exemplo, eu quero apontar para os meus livros que estão ali. Não sei se vocês conseguem ver. Conseguem? Então, eu quero apontar para os meus livros que estão ali atrás. Aí, eu vou usar outros pronomes demonstrativos, que é o que você vai descobrir agora. Ó, aqui, observa a lourinha aqui, ó. Ela está apontando para o cachorro, e o cachorro está longe dela. E aí, ela está usando o that. Nesse caso, significa aquele, aquela ou aquilo. E o that é usado no singular, ok? Então, o that é usado para o singular, assim como o this também é usado no singular. A diferença é que o this é para quando uma coisa está perto de mim, ok? E o that é para quando uma coisa está longe de mim. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um livro ali de liderança estratégica, aquele livro amarelinho embaixo do relógio. Eu vou falar sobre aquele livro, ó. That is my yellow book. Aquele é o meu livro amarelo, ok? Então, eu estou apontando para aquele livro que está longe de mim. This is my book. Este é o meu livro. This is my blue book. Esse é o meu livro azul, ok? Só para poder exemplificar, eu estou usando as cores só para poder você perceber que eu estou falando de um que está na minha mão, e eu estou falando de outro que está lá, porque eu tenho vários livros lá. Então, eu estou qualificando apenas um para você perceber que eu estou usando o quê? Singular. Agora, se eu quiser falar plural, ou seja, se eu quiser falar sobre várias coisas, vários substantivos, eu vou usar o those. Observe a imagem que a menina está apontando para vários cachorros. Those. Então, those é aqueles ou aquelas. Então, por exemplo, those are my books from Percy Jackson. Aqueles são os meus livros do Percy Jackson, ok? Então, eu estou falando sobre aqueles livros. Está no plural. Não estou falando mais só sobre o livro amarelo. Estou falando sobre os livros do Percy Jackson, ok? Então, lembre-se que o that é para singular e those é para plural. É muito simples, é muito tranquilo. Não tem muito segredo nesse daqui, não, tá? Então, vamos observar aqui, só para você poder completar aqui, ó. Complete the rules with near or far, ok? Near é perto e far é longe, ok? Então, ele fala o seguinte, ó. This and this are for things that are. Então, este e estes, que é o this e o this, são para coisas que estão near or far, que estão perto ou longe. Vamos dar uma olhada? Para coisas que estão perto, near, ok? Então, that and those are for things that are. Então, that e those são para coisas que estão longe. Far, ok? Só uma observação aqui, ó. Watch out. We can use the contract form of be with that. Então, a gente pode contrair o that com o verbo to be. Então, fica that, ok? É muito comum você ver isso e os nativos falam muito contraído, tá? Então, é difícil você falar that is my car. That's my car, ok? Mas isso já não acontece com this, this, this or those, ok? Só acontece essa contração com that, right? Vamos praticar um pouquinho com os exercícios que eu trouxe aqui para vocês? Então, aqui eu tenho as frases. Observe sempre o meu substantivo, se ele está no singular ou no plural. E observe o comando, se é near, que é perto, ou se é far, que é longe. Para você saber se você vai usar singular, plural, se você vai usar this or that, this or those, whatever. Vamos lá. Então, are my parents. Eu estou falando de parents, que são pais, está no plural. Então, você já sabe que se está no plural, você vai usar quem? This or those. Só que aqui ele está falando near. Então, near é perto. Qual dos dois que eu uso para perto? Vamos dar uma olhada? This, ok? Ó, is my dog. Is my dog. Eu sei que dog está no singular, ok? Se está no singular, eu vou usar o this ou eu vou usar o that. Agora, vamos ver o comando. O comando está falando que está longe. Qual dos dois que eu uso para longe? Vamos conferir. That. Aí, eu estou falando is my house. É minha casa. Tá, house, eu sei que também é singular. E aí, eu vou usar o this or that. Só que ele está usando o quê? Near. Qual que eu uso para near? O this or that? Vamos ver. This. Vamos para mais um, ó. Are my DVDs. DVDs está no plural. Se está no plural, eu sei que eu vou usar quem, ó. O this or those. Right? E aí, ele está falando que está longe, né? Está far. Então, se é a far, eu vou usar quem? Those. Ah, number five. Is my brother. Então, meu irmão, singular. Far é longe. Qual que eu uso singular e longe? That. Or are my games consoles. Então, são os meus jogos, meu aparelho de videogame. E aí, está no plural e ele está usando near. Qual que a gente usa, então? This. Right? E por último, a gente tem aqui o seven. Awesome is an awesome cell phone. E aí, é far. Qual que a gente usa? That. Ok? Então, é muito simples essa aula. Muito tranquila, gente. Por isso, eu te peço que você baixe o arquivo que está aqui na descrição do vídeo. Baixe o PDF. Baixe o MP3. Pratique. Faça exercício. Assista essa aula quantas vezes for necessário. Ok? So, that's it. See you. Bye, bye. 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 Obrigado.